Olá turminha, tudo bem? A aula agora é de língua portuguesa. Hoje é sexta-feira. Vamos lá? Hoje é dia 7 do mês 8 de 2020. A unidade 6, quem tem medo do lobo mau? Vou contar aqui a história. O lobo e os sete cabritinhos. Mamãe cabra saiu para fazer compras e alertou seus filhotes. Cuidado com o lobo, ele tem a voz rouca e as patas pretas. Os filhotes trancaram a porta e ficaram atentos. Um lobo faminto apareceu e bateu a porta dos cabritos. Deixe-me entrar, falou com sua voz rouca. Mas os cabritinhos perceberam que era o lobo e não abriram. O lobo tomou um pote de mel para afinar a voz e voltou. Deixe-me entrar, falou com sua voz fina. Quando foram abrir a porta, os cabritinhos viram as patas pretas do lobo e fecharam a casa novamente. Página 173 O lobo passou farinha de trigo em todas as patas e elas ficaram branquinhas. Deixe-me entrar, o lobo falou com sua voz fina e suas patas brancas. Os cabritinhos abriram a porta e o lobo foi devorando a todos. Um por um. Só o cabritinho menor conseguiu se esconder. Assim que a mamãe cabra chegou, o cabritinho contou a ela tudo o que houve. E os dois saíram pela floresta para procurar o tal lobo. O lobo estava dormindo, roncando de tanto comer. A barriga dele se mexia para todo lado. A mamãe cabra pegou uma tesoura, cortou a barriga do lobo e tirou todos os filhotes de lá. No lugar deles, colocou seis pedras pesadas na barriga do lobo. Página 174 Quando acordou, o lobo estava com uma baita indigestão e foi procurar um veterinário para resolver o seu problema. E fim. Vamos agora à atividade. Um. Os cabritos foram atentos às recomendações da mamãe. Como eles foram capturados? Vou pegar aqui o texto. Bom, eles foram atentos, mas como que eles foram capturados? Deixa eu digitar aqui. E aí, turminha? Vamos escrever juntos? Vou colocar aqui. O lobo conseguiu enganá-los, não foi? O lobo conseguiu enganá-los. O lobo conseguiu enganá-los como? Afinando. Afinando. Afinando o quê? A voz. A voz. Peraí que eu já vou abrir para vocês. E cobrindo a pata com farinha. Farinha a pata com farinha. Ponto final. Peraí que agora eu vou arrumar. Deixa eu descer aqui. Arrumar aqui. Alinhar aqui. Pode ser que aqui vai ficar um pouquinho fora da linha. Vamos ver se eu consigo descer um pouquinho. Descer um pouquinho, né? Ó. Muito bem. Os cabritos foram atentos às recomendações da mamãe. Como eles foram capturados? O lobo conseguiu enganá-los, afinando a voz e cobrindo a pata com farinha. Muito bem. Qualquer coisa, vocês podem dar pause no vídeo. Muito bem. Vamos então para dois. Dois. Imagine que a mamãe cabra precise sair outra vez, mas que os cabritos estejam dormindo. Ajude a mamãe a deixar um bilhete para os seus filhotes. Então, nós estamos vendo nessa unidade o gênero textual bilhete. Ele tem que ter uma data, a quem é o bilhete, para quem é o bilhete, o conteúdo do bilhete, o que ele está querendo dizer, e a assinatura de quem escreveu o bilhete. E a assinatura de quem escreveu o bilhete, né? Então, para quem que vai ser esse bilhete? Vamos lá. Vou colocar aqui, eu vou escrevendo com calma, para vocês irem copiando. Vamos lá. Opa, abre aqui. Então, vamos começar. Para quem que é o bilhete? Filhotes. Vamos começar. Filhotes. Tudo bem? Aí, agora vem o conteúdo, ó. Vírgula. Fui. Buscar. A mamãe vai escrever o bilhete, então, escrevendo. Contando, né? Filhotes, que é para eles. Fui buscar. Comida. Espera aí, que sem querer eu apertei aqui, não é para apertar. Fui buscar. Comida. É aqui que eu quero. Fui buscar comida. Comida. Filhotes. Fui buscar comida. Ponto final. Não abram. Ela passa uma recomendação. Não abram a porta para ninguém. Correto? Ninguem. 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 Tudo bem? E... Ela pede agora para eles terem cuidado com o ovo. E tenham... Muito... Cuidado... Ponto final. Tudo bem, crianças? Filhotes. Fui buscar comida. Não abram a porta para ninguém. E tenham muito cuidado com o lobo. Um beijo... Um beijo... Da mamãe. Ela está assinando. Um... Beijo... Da... Mamãe. Espera aí que tem o tio, ó. Ponto final. Tudo bem, crianças? Bom... O que que poderia também? Como ela escreveu filhotes, eles já poderiam deduzir... Ah, o bilhete é da mamãe. Então, filhotes. Deixa eu colocar aqui para vocês. Podem ir pausando o vídeo. E vocês vão fazendo com calma. Vamos lá. Fui buscar comida. Não abram a porta para ninguém. E tenham muito cuidado com o lobo. Um beijo da mamãe. Esse não aqui, crianças, ele tem um tio, ó. Não sei por que, ó. Ele aparece. Quando dá o zoom, às vezes ele não aparece. Tudo bem, turminha? Vamos para a página 175. Vamos lá. Três. Ajude a mamãe cabra a encontrar seus filhotinhos. Seguindo o caminho que possui o alfabeto escrito apenas com letras cursivas. Vamos encontrar, então, as letras cursivas. Colocar bem fininho aqui para a gente apontá-las. Vamos lá. Aqui nós temos a letra N, tá cursiva. A letra A, a letra A, a letra C, a letra F, a letra G, a Q, a D, a L. O que mais? Ó, a D, a P, a E. E aí, crianças? Qual será o caminho? Ó, a letra V, a letra cursiva. Hum, mas acho que esse caminho não dá, ó. Porque aqui tem outras letras. Não são letras cursivas. A letra M. E aí, crianças? Vamos arriscar um caminho? Deixa eu ver aqui que eu até andei fazendo os meus aqui. Hum, eu acho que vai dar, ó. Então, se a gente começar a seguir o caminho com as letras cursivas, ó. Aqui, aqui eu não posso ir, porque não são letras cursivas, vocês estão vendo? O que que eu vou ter que fazer? Ah, vou continuar aqui, peraí. Vai ficar um pouquinho rabiscado, mas dá pra entender. Vou ter que vir aqui. Será que eu posso entrar aqui? Hum, peraí, vamos ver esse caminho? Não, vou ter que voltar, ó. Mas eu tô vindo pelo caminho da letra cursiva, olha aqui. Vocês estão vendo? Ó, a letra D. Vou fazer esse caminho. Ó, estou aqui pelo caminho das letras cursivas. Aqui, não. Então, vou vir aqui, letra cursiva. Hum, aqui vou ter que entrar aqui. Não, crianças, eu tenho que entrar aqui. Olha aqui as letras aqui embaixo, ó. Isso, encontramos. Lembrando que essa letra não é a letra... A letra M não está na letra cursiva. Tudo bem, crianças? Gente, ó. Quero mostrar um outro caminho pra vocês. Não façam ainda, então. Espera um pouquinho. Vamos lá. Fiz um outro esquema aqui também. Porque, olha... Vamos ver aqui. Esse caminho, vamos lá. Eu acho que aqui, ó. Eu venho aqui, letra C, letra A. Vou fazer a voltinha. A letra L. A letra D, volta aqui. F, G. Aqui. Deixa eu ver onde que eu vou aqui agora. Ah, ó. Vou entrar aqui. Vou vir aqui. Faço o caminho aqui. E chego nos cabritinhos. Ok, crianças? Uf, tem vários caminhos, hein? Mas a gente tem que prestar. Ó, tem um caminho que tem muito mais letra cursiva do que o outro. Tudo bem? A atividade 4. Um dos animais listados a seguir não faz parte dessa história. Qual história? Essa que eu acabei de contar. O lobo e os sete cabritinhos. Aqui está escrito de letra cursiva. Então, vamos lá. A primeira está escrito... Cabra. Cabra. Lobo. Cabritos e cobra. Qual é o animal que não faz parte dessa história? A. Qual é? Circule esse animal de verde. Qual é? Cabra. A cabra, sim. O lobo também. Os cabritos. A cobra. Não temos, né, referência da cobra na história. Ó, co, o C e o O. Bra. Esse é o B, o R e o A na letra cursiva. Desenhe esse animal. Você vai desenhar esse animal aqui. Tudo bem, turminha? Vamos para a página 176. Última página, encerrando essa unidade. Cinco. Cinco. Troque os símbolos por palavras e descubra o que a mamãe cabra está falando. Nossa. Vamos lá. Vamos trocar os símbolos por palavras. Vou colocar aqui o texto. Deixa eu já alinhar ele. Vem aqui, seu textinho. Vamos lá, começar a trocar. Vamos lá. Qual o primeiro símbolo que ela está dizendo aqui, ó, no balãozinho de conversa? É o círculo com uma estrela dentro, não é? O que que tá escrito aqui? Olha os símbolos, ó. Quadrado com, esse símbolo aqui, disfarces, aqui do, esse aqui é o lobo, esse é cuidado e esse é osso. Então, o primeiro, cuidado. Cu, i, opa, da, do. Cuidado. Próximo, o quadradinho, ó, quadradinho com. Próximo símbolo, tem como se fosse esses dois quadradinho, né? É os, com os, o que mais? Com os disfarces, disfarces, peraí que eu escrevi errado. Desculpa, ó, disfarces, cuidado com os disfarces. Próximo símbolo, ó, esse aqui é a bolinha, com outra bolinha dentro, não é? Do, e o último. Parece uma cerquinha, né? Lobo, lo, bo. E ele é acompanhado de um, de uma, de um acento. Ok, crianças, cuidado com os disfarces do lobo. Lembra que nós já brincamos, é, já fizemos, né, várias atividades com código, que vocês podem criar o código de vocês? Olha que legal, ó, que legal, é a legenda, e tem o que cada um significa, ó, com, quadradinho preto, disfarces, esse aqui é do, parece uma cerquinha, né, lobo. Aqui um círculo, aqui um círculo com uma estrela, cuidado, dois quadrados, os, e aí vocês podem ir montando frase. Seis, complete o alfabeto maiúsculo de letra cursiva. Sete, complete o alfabeto minúsculo de letra cursiva. Crianças, vocês vão precisar da ajuda do papai e da mamãe. Famílias, ajudem a criança a pegar no lápis, a fazer o traçado. Vou colocar aqui uma imagem, então, do alfabeto. Eu não tô postando muito vídeo nessas aulas, porque o YouTube está bloqueando as aulas. Quando tem vídeo, a maioria dos vídeos tem direitos autorais, e a gente só descobre depois que a gente posta. Depois que a gente tem toda aquela situação, a gente grava, compartilha o vídeo, mas aí é a hora que a gente vai postar no YouTube, e eles barram o vídeo, as nossas aulas, porque contém vídeo com direitos autorais. Mas, na internet, no YouTube mesmo, tem alguns vídeos, sim, mostrando. Eu tô mostrando esses vídeos na aula online. Nas aulas online eu consigo, porque não fica nada gravado, né? E eu também não vou compartilhar, então é mais fácil. Podem entrar lá no YouTube, qualquer coisa, se vocês precisarem, eu posso ir mandando pra vocês lá no grupo de links, ou até mesmo no particular. Agora, as crianças vão precisar muito de vocês, que esse é o momento da letra cursiva, do traçado, manuscrito. Mas, contem comigo. Então, a A, aqui é o B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. E tem aqui a letra, o alfabeto minúsculo da letra cursiva. Vocês também vão completar. Tudo bem? Deixa eu compartilhar, então, a imagem com vocês. Aqui, família, criança. Aqui tem, então, a letra cursiva minúscula. Observem, então, o traçado. Vocês vão, então, acompanhando. E depois tem o alfabeto da letra cursiva maiúscula. Tudo bem? Ficando alguma dúvida, ajuda, podem contar comigo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.